Eu já imaginava que essa pergunta poderia surgir. Primeiramente, falando da seleção brasileira, obviamente que eu tenho um objetivo na minha cabeça. Desde sempre a gente tem traçado, a gente busca todos os dias isso, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, eu digo que eu tenho que fazer meu trabalho bem feito aqui no Porto. Nada vai fazer, vale a pena, se eu não fizer todos os dias no treinamento, nos jogos, fazer meu trabalho cada dia. Obviamente que a seleção brasileira é um assunto para outro momento e está muito bem concorrido. Sou um cara muito tranquilo em relação a isso. E a questão do ano passado, aprendi muito com aquele momento. Foi realmente um momento de excesso de vontade que eu acabei não gerindo muito bem. Aprendi muito internamente. Eu acho que o melhor de tudo é apagar da minha cabeça e eu já passei por cima disso. Eu acho que é apagar da cabeça dos adeptos e eu acho que eu venho fazendo isso a cada dia, no treinamento, nos jogos. E como eu sempre falo, bola para frente e sempre pensar na próxima. O futebol te dá a oportunidade de poder reverter a situação no dia seguinte, no treinamento e até no jogo. E como eu sempre falo, boli as coisas no treinamento e até no jogo.